Vamos lá, vamos lá então, o Fluminense ganha de 3 a 0 o primeiro jogo, ganha de 3 a 0 o segundo jogo Fluminense é um candidato muito forte para ganhar essa Copa do Brasil Fernando Diniz talvez tenha gostado de ganhar o título carioca que a Band fez de uma maneira muito bonita o Cano mas fez mais dois gols, esse Cano é um monstro sagrado parabéns ao Fluminense que está arrebentando e ganhou os dois jogos e classifica para a próxima fase e aí Batistinha, fala de novo aí os resultados que aconteceram da Copa do Brasil e quem está aí no São Paulo para entrar no segundo tempo